Momento mais importante do nosso programa, a Hora da Palavra. E com muita alegria nós recebemos mais uma vez aqui o nosso querido obreiro, presbítero da Casa do Senhor, Silas Azevedo. A paz do Senhor, querido! Paz do Senhor, Massara! É um prazer estar aqui com você, novamente compartilhando essas bênçãos, desse grande e abençoado programa, o impacto, né? Amém! A honra é toda nossa e a glória para o Senhor Jesus. Então, eu tenho certeza que Deus já colocou uma palavra no seu coração. Então, deixe Deus lhe usar. Amém! Eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos que nos assistem esta noite. Que o Senhor possa se esclarecer a você através da sua palavra. Amém? Vamos ler aqui, Massara. Uma palavra do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que está em Mateus capítulo 26. e versículo 17. É uma palavra voltada para a família. E também uma palavra de despertamento espiritual para nós cristãos. A palavra do Senhor nos diz assim. E no primeiro dia da festa dos pães ásimos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo, Onde queres que te preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, Ide a cidade a um certo homem. E diz ele, O mestre diz, O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se a mesa com os doze. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vemos aqui uma passagem que trata da última Páscoa e a Santa Ceia. Mas nós tiramos algumas lições. Eu fico maravilhado quando eu pego a Bíblia Sagrada e vejo agir de Deus através da sua palavra. Como o Senhor nos traz esclarecimentos e avivamento para a nossa vida espiritual através desse livro santo. E nós vemos aqui nesse texto que nós lemos que a palavra diz que no primeiro dia das festas dos Pães Asmos que era era o início da festa da Páscoa nós sabemos que a festa da Páscoa é uma festa que foi instituída por Deus que o povo hebreu ele deveria fazer na saída do Egito. E naquela festa Deus ordenou que as famílias se reunissem em seus lares para que pudessem ceiar. E nós vemos Deus enfatizando tão bem isto a união familiar que ele ainda diz olha se a tua família for pequena junta com a outra junta para que todos possam ceiar e se banquetear do banquete do Senhor da ceia. E nós vemos aqui que os discípulos havia uma preocupação deles e eles chegam com Jesus e perguntam para Jesus onde queres que te preparemos a comida da Páscoa. Nós vemos aqui que os discípulos eles seguiam aquelas instruções dessas festas e havia uma preocupação deles em saber de Jesus onde que seria onde em que casa eles se reuniriam em que casa que o Senhor iria ceiar ia participar daquela ceia porque era o momento era o primeiro dia da festa era o início da festa da Páscoa então eles sabiam que as famílias iam se congregar em algum lugar então houve uma preocupação dos discípulos e eles o que fizeram? Procuraram Jesus e Jesus como sempre irmã Sara ele sempre tem a resposta certa para nós dar Jesus sempre está no comando das coisas e nós vemos aqui aleluia na parte B do versículo 18 eu vou ler só a resposta que Jesus deu para os seus discípulos os discípulos perguntaram mestre ou Jesus onde queres que te preparemos a Páscoa a comida da Páscoa e Jesus respondeu na parte B Jesus respondeu assim em tua casa celebrarei a Páscoa aleluia glória a Jesus e a mensagem do Senhor para nossos corações é esta é que o Senhor está preparando uma ceia em tua casa em minha casa irmã Sara em sua casa aleluia o Senhor tem o maior prazer em cear conosco entrar em nosso lar aleluia e se banquetear e se banquetear conosco juntamente com o Espírito Santo alegrando a nossa vida nossa família nossa alma aleluia então esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas ter abertura em nosso lar ter abertura em nossa família para poder operar o seu milagre mas continuando aqui no texto irmã Sara o versículo 18 o Senhor nos diz assim logo após os discípulos perguntarem para ele onde que vamos preparar essa Páscoa e o Senhor lhe diz assim ide a cidade a um certo homem e diz assim e diz para ele olha o mestre te diz o meu tempo está próximo o Senhor ele traz uma palavra de alerta de reflexão naquele momento e traz para nós hoje também porque Hebreus diz que o Senhor não muda ele é ontem ele é hoje e eternamente então a palavra dele é para hoje também e o que mais nos toca aqui é saber que não há ninguém oculto para Deus Deus o salmista no salmo 139 ele diz que o Senhor nos sonda ele nos conhece talvez você meu amigo você pensa assim ah ninguém me vê ninguém me olha ninguém me conhece o pastor não sabe onde é que eu moro o obreiro o dirigente não sabe onde é que eu moro ninguém eu sou oculto na igreja eu vou para a igreja ninguém sabe nada de mim eu quero te dizer nesta noite que o Senhor sabe onde você mora o Senhor te conhece aleluia o Senhor conhece o profundo da sua alma o Senhor nos sonda diz a sua palavra que o Senhor nos sonda aleluia ninguém dos seus filhos está oculto aos seus olhos aleluia a palavra do Senhor também diz em Jeremias no capítulo 1 versículo 5 que antes que te formasse no ventre o Senhor já nos conhecia aleluia então como o Pai que é Deus Ele nos conhece como filhos e como filhos amados aleluia o Senhor disse àqueles discípulos vai à casa daquele homem e os discípulos não sabiam quem homem era eles não sabiam de quem se tratava e o Mestre diz olha vocês vão encontrar fulano assim assado deu todas as características deu todas como era que eles iam encontrar aquele homem né e é da mesma forma da mesma forma o Senhor está mandando anjos ao seu lar a sua casa para te abençoar para abençoar tua família para abençoar teus negócios para nos abençoar o Senhor Ele nunca nos deixa só Ele nunca nos desampara aleluia aleluia talvez você esteja atravessando por alguma dificuldade por algum prejuízo imoral religioso ou sabe lá Deus sabe mas eu quero te dizer que o Senhor Ele te conhece aleluia Ele nos conhece nada está oculto a seus olhos glória a Deus aleluia e mais a seguir o Mestre nos diz o meu tempo está próximo aleluia esta é uma palavra de alerta para nós para a sua igreja o Senhor está às portas o Senhor está voltando o Senhor já está dando sinais da sua vinda Ele não disse o dia nem a hora mas Ele nos alertou dizendo os fatos que antecederiam a sua vinda o Senhor está voltando e Ele espera encontrar as famílias fortalecidas cheio da graça do Senhor cheio do Espírito do Senhor aleluia o Senhor Monsara Ele tem nos nos dado mensagem explícita nesses últimos dias de que Ele está à porta nós temos visto um grande avivamento um grande mover das igrejas um grande mover das famílias em busca pelo Senhor nesses últimos dias isto que é é o avivamento do Senhor Ele dizendo para a igreja igreja te prepara paz de famílias cônjuges famílias inteiras se prepare porque o Senhor está voltando aleluia e Ele pretende cear conosco aleluia Ele quer entrar no nosso lar Ele quer fazer morada em nosso lar a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3 e no versículo 20 Ele diz Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo então meu amigo é isto que o Senhor quer fazer hoje em sua casa abre a porta do seu coração para ele abre a porta do seu lar para ele deixa o Senhor entrar porque Ele deseja cear com você aleluia que palavra abençoada queridos sabemos que tem muitas casas em que Jesus não pode entrar porque a casa está em destruição é filho contra pai é pai contra filho é esposo contra esposa são maridos e esposa brigando numa situação tão difícil mas com essa mensagem desta noite o Senhor está falando ao nosso coração será que Ele pode hoje escolher a tua casa para cear contigo então que você possa abrir o seu coração refletir sobre isso e dar espaço para Jesus entrar na sua vida e nós vamos orar agora agradecendo a Deus por esta palavra amém pai amado graças te damos Senhor pela oportunidade que tu nos dá Senhor de trazer a tua palavra esta reflexão meu Deus que vem de encontro a necessidade de muitas pessoas que neste dia Senhor nos ouve Pai do céu que o teu agir Senhor Jesus que o teu Espírito Santo possa descer Senhor Jesus e entrar em cada lar nesta noite pai e fazer morada Senhor dos corações reconcilia Senhor os filhos aos pais reconcilia os pais aos filhos reconcilia os cônjuges meu Deus do céu entra Senhor com providência na causa de cada um deles vai que o teu Espírito Santo Senhor amado possa fazer morada Senhor amado em cada lar em cada família Senhor e que juntos Senhor um dia possamos nos encontrar com o Senhor em família e Senhor ceiarmos contigo com o Senhor no nome de Jesus Pai nós aleluia te agradecemos amém amém